O governador Marconi Perillo foi homenageado em uma celebração pelos seus quatro mandatos em Goiás. A primeira-dama também recebeu homenagem pelo seu aniversário. Valéria Perillo fez 55 anos nesta quinta-feira. Marconi aproveitou o momento para fazer um balanço do seu governo. Eu sou agradecido a Deus, muito agradecido pelas oportunidades que tive ao longo desses anos de ajudar a fazer uma grande transformação em Goiás. Nós estamos modernizando o Estado, abrindo o Estado para as indústrias, para a geração de empregos, para as exportações. O nosso PIB foi multiplicado por dez vezes. O governador cumpre seus últimos compromissos oficiais nesta sexta-feira. Marconi Perillo entrega o governo para o seu vice José Ellington neste sábado. O governador José Ellington assumiu o cargo, ele está preparado, foi secretário várias vezes, me acompanhou o tempo todo, conhece a realidade do Estado. Ele vai prosseguir, vai concluir os nossos compromissos e eu vou, daqui para frente, definir também qual será o meu caminho a percorrer.